Olá galerinha do vídeo, eu sou o Miguel e hoje eu vou testar isso aqui, olha Pessoal, eu comprei esse pula-pula aqui, olha só, esse pula-pula aqui é novo, eu vou testar ele hoje Muito bem gente, agora sim, eu tô sem boneco, porque eu não posso usar ele, porque eu tô no pula-pula Eu vou testar ele, ele é muito pequenininho, só aguenta 2 quilos Nossa, é muito bom Pessoal, esse pula-pula aguenta 2 quilos, mas eu tenho 1 quilo e meio Pessoal, é brincadeira, eu tenho mais que isso, eu tenho 24 quilos e isso aqui só aguenta mais que uns 40 quilos E aí, tá gostando do pula-pula? Sim! Tá aprovado o pula-pula? Sim! Esse pula-pula vai te ver, tá quase quebrando pessoal Muito bem gente, chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal Vai, 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 se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar Aqui vem vídeo novo todo dia, às 9 horas da noite Um beijo grande e tchau!